Agora eu te convido a conferir como foi a saída da seleção brasileira do hotel. Cerca de 400 pessoas estavam lá para ver os jogadores de pertinho. Desde cedo foi isso aqui na porta do Ouro Minas. Olha só a movimentação e olha o tanto de gente que veio acompanhar a saída da seleção em direção ao estádio, ao Mineirão. É muita gente que grita, que vibra, que traz faixa. Olha o Júlio César já saindo da seleção. Começa a sair que o povo não para de gritar. Aquele tchauzinho básico. Filipão já curtiu o apoio da galera. E ele, Neymar, agora haja ouvido. São muitos gritos, é muita festa, muito cuidado para a passagem do ônibus da seleção. Todo um aparato de segurança, inclusive para o público, que tenta tocar o ônibus, quer chegar perto da seleção de qualquer forma. Eu vim lá de Santa Luzia para poder ver o Davi Luiz e hoje eu estava lá no Sesc Venda Nova e consegui ver ele de dentro do carro. Por que você está tremendo? Porque eu vi ele de longe, mas eu vim pela segunda vez. Tem gosto para tudo. Tem gente que prefere a natureza, tranquilidade para acompanhar a seleção brasileira em campo. Muita tranquilidade. O que é isso aqui, gente? Essa invasão aqui no Parque das Mangabeiras. Para onde que esse povo está indo, gente? Cadê a tranquilidade? O gol do Chile acaba de sair, rapaz. Se o Brasil é o palco da Copa, as luzes não poderiam ter se apagado para a gente. E é claro, a torcida é aquela que mais vibra, é aquela que mais sofreu. Porque afinal de contas, foi uma decisão sofrida nos pênaltis. Mas valeu a pena, valeu a pena o sofrimento e agora a comemoração. Valeu muito a pena. O Júlio César foi maravilhoso nesse final. Eu fiquei muito nervosa. Ai, jogou o oração. Oi, tudo está tremendo. O Brasil merecia. Jogou bem. Tem que ficar de olho. Mas o importante é todo mundo ser feliz. Brasil!